então falei 20 segundos a loja de hoje vai ser o seguinte então você vai chegar aqui vai clicar em apoiar o credor apoiar o código senhor leoncio que é aquele código aquele entendeu a gente mostrar aquela loja de itens lembrando que tem 40 pessoas assistindo então todo mundo deixando aquele like agora pra gente começar a lajota de itens certo aí ó zero segundos perfeitamente voltando para a loja e de novo os itens repetidos tá vou mostrar aqui o que tem aqui que voltou que não volta muito tempo vamos lá vamos lá minutinho para mostrar a tela principal da loja e vamos lá o dogo ou doginho como você quiser chamar eu não gosto muito esses nomes brasileiros não ficam muito bons não doginho quem é o bom garoto parte do conjunto gang de rosnado no jogo desde temporada 9 ele vem com três estilos e uma mochila também a hora do rango a hora é agora parte do conjunto do gang de rosnado também épico 1500 bucks ou seja skin com três estilos é muito engraçado e a mochila muito da hora vamos ver os estilos estilozinho aqui do burger king uniforme do burger king aí temos aqui o festivo aí o milícia ele tem uma mochila separada uma mochila nova outra mochila 200 bucks em comum leve bolsa para o cachorro leve as sobras para casa parte do conjunto gang do rosnado no jogo desde capítulo 2 temporada 2 200 bucks também temos aqui o brinquedo de morder tesouro desenterrado parte do conjunto gang de rosnado em comum isso aqui é um dos ossos que ele que ele que ele mordeu do do da skin over né aí por isso que é assim vamos ver o barulho 500 bucks em comum hein barulho legal barulhinho seco esbuns de estilo parte do conjunto gang de rosnado ah uau envelopamento aqui do burger king 300 bucks vamos treinar o modelo da hora o que mais a gente tem na loja vamos lá leão é essa que é maneira casse pela noite neon parte do conjunto selva neon no jogo desde capítulo 2 temporada 2 temos aqui a skin 1500 bucks vem skin os estilos e a sua mochila também da olhinha a mochila também tem estilo também reativa ah lembrando que a skin também é reativa né a reativa que ela troca junto com a skin aí tem o roxo e leão se você quiser ir só com uma ou laranja e leão se você quiser ir com a outra a skin em si tem aqui o leão tem o reativo o lema leão e o leão leão lembrando que a reatividade do traje se você deixasse aqui o que acontece toda vez que você mudar da arma para picareta e vice-versa você vai trocar de skin no meio da partida particularmente acho isso maneiro como é que é o nome da mochila eu não falei né guard diamante auto tecnologia ah tá sim eu acho que falei sim nossa esse envelopamento que é insano neon animal esbanjo estilo parte do conjunto selva neon do jogo desde da desde capítulo 2 temporada 2 500 bucks animado olha só vapor wave lindo temos aqui a loba lebre que é a mesma coisa o brilho de seu poder animal transparece parte do conjunto selva neon no jogo desde capítulo 2 temporada 2 ela vem com a mochila grade de coração construção avançada para obter o melhor coração parte do conjunto selva neon também a skinzinha aqui com os seus estilos em comum quero dizer épica 1500 bucks estilo reativo e os estilos coelhinha neon e lobo neon mesma coisa mesma coisa para a mochila certo o que mais a gente tem aqui temos o presságio hmm sua vitória sua vitória foi prevista parte do conjunto supervisora no jogo desde temporada 4 temos aqui o presságio oi mortalha de batalha o conjunto todo lendário o conjunto todo lendário oi é o que mais a gente tem aqui o que mais a gente tem aqui o dinamo domínio ringue parte do conjunto lucha no jogo desde temporada 5 1200 bucks o cachorro skinzinha de pro player né eu não curto muito muito colorida para mim não gosto muito carnaval dinamo é a dinamo não curto também não muita gente curte mas eu não curto não muita cheia de cor uhum essa picareta essa picareta curva perigo no ar voltou sim se fala no ar para quem não sabe infiltando-se no submundo no submundo sórdido das torres tortas parte do conjunto durão no jogo desde temporada 4 ele vem também com sua mochila a xereta siga as pistas parte do conjunto durão no jogo desde temporada 4 também uma mochilinha aqui toda diferenciada dá para ver que tem uma anotação aqui com um desenho de um meteoro caindo em torres tortas eu não falo nada na onde? na mochila cara essa mochila é da hora essa skin da hora hein 1500 bucks ah ele lança na temporada 4 já estava avisando já né ufa perigosa aham afiada e estilosa parte do conjunto moda tática no jogo desde tem capítulo 2 temporada 2 essa aqui é a picareta do tango né não viu o barulho dela 500 bucks em comum o leonço foi se você for parar para perceber a cratera já está lá já sim sim no desenho de cima ali o pessoal mano da fgames eles trabalham 4 temporadas a frente a gente está pensando na temporada 2 do capítulo 2 a gente está pensando na temporada 3 do capítulo 2 eles já estão pensando no próximo capítulo capítulo 3 mano esse cara esse par está demorando para ficar radíssimo uhum um arraso vamos lá arrasa seus oponentes no jogo desde temporada 6 um arraso raro 500 bucks é é dança boa gostei dessa dança a destruição total é melhor pegar um guarda chuva no jogo desde temporada 3 500 bucks raro da hora e concentração total mantenha a concentração do calor da batalha no jogo desde o capítulo 2 temporada 1 e agora é o seguinte qual a nota da loja de itens de hoje de 0 a 10 falando nisso Godguizinho muito obrigado pela duo mas eu vou ter que cortar a duo com você aqui porque a gente já jogou e a gente chegou até o final dela a gente ficou em quarto lugar então é justo 10 10 10 7 3 5 2 7 3 3 3 3 8 7 3 5 6 8 5 6 3 9 7 7 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 E aqui a gente encerra a loja de itens então. Vamos voltar aqui.